Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bom? Gente, hoje eu vim trazer para vocês a resenha sobre o lançamento da Euseb que eu estou testando já faz um tempo, gente, que é a linha Euseb Hidra e Hialurônico, que é essa linha aqui, gente, olha, nessa embalagem linda demais, que é da marca da L'Oreal. Mas antes de tudo, se inscreva aqui nesse canal, deixa seu like aí para me ajudar na divulgação do vídeo. Bom, gente, estou testando essa linha da Euseb, não contei nada para vocês no Instagram, não contei em lugar nenhum, porque eu queria testar e ver o que eu achei. Porque eu já fiz a resenha dessa linha aqui da Euseb, da linha Hialurônico, e eu contei para vocês tudo o que aconteceu no meu cabelo e tal, vou deixar até a resenha dessa linha aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem assistir. Aí eu fui lá e comprei esse lançamento deles aqui, gente, que, particularmente, sério, a embalagem, as cores que eles escolheram, perfeita demais, né? Esse verdinho aqui, com esse lilás, achei muito lindo. Eles lançaram shampoo, condicionador e máscara. Não sei se tem outro produtinho na linha, mas o que eu testei foi o shampoo e a máscara, e hoje eu vim falar minhas considerações com vocês. Ó, esse shampoo aqui, de 400ml, eu paguei R$26,00, e essa máscara aqui, eu paguei R$22,00 na época quando eu comprei. Isso foi há um mês atrás, gente. Hoje eu não sei se vocês conseguem comprar mais barato ou mais caro, mas eu paguei esse valor. Vou começar pelo shampoo. A proposta dele é para ser usado em cabelos de raízes oleosas, comprimento desidratado. Gente, meu cabelo é exatamente desse jeito. Ele tem a raiz oleosa e as pontas mais ressecadas. E o shampoo é transparente do jeitinho que eu gosto, gente. Vocês sabem que eu amo o shampoo transparente, porque eu acho, eu pelo menos tenho essa impressão, que o shampoo transparente, ele limpa mais no cabelo, tira realmente a oleosidade. Então eu comecei testando essa linha. A máscara, ela é assim, vem 300 gramas. Ela é bem consistente, do jeito que eu gosto também, olha. A minha está no finalzinho já. E eu preciso falar para vocês que o cheiro dessa linha é assim, surreal de gostoso. É muito, muito, muito cheiroso e o cheiro fica no cabelo. Eu falei assim, bom, uma linha feita para raízes oleosas e pontas secas não tem como dar errado. Mas deu. Gente, o shampoo, ele é tipo assim, maravilhoso. Eu não comprei na época o condicionador para testar, porque eu não consegui achar em lugar nenhum aqui na minha cidade. Comecei usando o shampoo. O shampoo dá certinho no meu cabelo. Eu aplico ele no cabelo. Ele não deixa o cabelo oleoso. Eu usando ele com outro condicionador. Se eu uso o shampoo e a máscara, pesa demais, demais, demais no meu cabelo. Gente, o cabelo, depois que seca, fica com aspecto de oleoso. Eu não entendi. Se a linha foi feita para raiz oleosa e ponta seca, era para ter dado certo no meu cabelo. Toda vez que eu uso a máscara, eu, na verdade, eu estava achando que era o shampoo e a máscara que era assim. Porque, geralmente, eu usava ele junto. Depois comecei a usar o shampoo com um condicionador que eu tenho aqui em casa, o condicionador aleatório. E quando eu usava o shampoo com outro condicionador, tipo assim, ficava de boa, o cabelo secava normalmente, com um aspecto brilhoso, não ficava pesado, ficava levinho. O cheiro do shampoo ficava ali no cabelo, mas quando eu usava o shampoo e a máscara, pesava o cabelo. Então, o que eu resolvi testar? Um shampoo de outra marca e usar essa máscara aqui. E o cabelo ficou pesado. Eu não sei, gente, o que acontece com a máscara. Não sei se ela é muito consistente, muito resistente. Mas eu achei assim, eu fiquei chocada, porque essa linha foi feita para esse tipo de cabelo, para o meu tipo de cabelo. Então, se não dá certo no meu tipo de cabelo, ela vai dar certo somente em cabelos ressecados, por conta de tanto que ele deixa o cabelo pesado. Ele tem ácido hialurônico, ácido salicílico, promete 72 horas de tratamento reequilibrante. Mas se você tem um cabelo igual o meu, vai pesar seu cabelo. Fica com aquele aspecto de cabelo oleoso, sabe? Como se você não tivesse lavado o cabelo. É assim, surreal. Eu fiquei triste, sim, porque é uma linha tão cheirosa. Eu amo a linha Liso dos Sonhos dessa marca. Eu quase nunca compro produtinhos dessa marca, mas como a embalagem me chamou muita atenção quando lançou, eu falei assim, preciso testar, né? Mas a máscara eles não acertaram. Se vocês quiserem comprar o shampoo, dá super certo para cabelo oleoso, sabe? O cabelo seca normalmente, levinho. Agora a máscara pesa no cabelo. Eu acho que a máscara vai servir mais para cabelos secos, ressecados. Para o nosso tipo de cabelo, que é para o tipo de cabelo pela qual ela foi lançada, não dá certo. O engraçado é que aqui na própria embalagem fala, olha, hidrata profundamente sem pesar. Sério, se você tiver o tipo de cabelo, raiz oleose, ponta seca e testou, me fala aqui nos comentários o que vocês acharam, como essa linha reagiu no seu cabelo. Porque, gente, eu sempre quando venho trazer uma resenha para vocês, eu venho falar como que o produto reagiu no meu tipo de cabelo. Mas cada cabelo reage de uma forma. O que eu tento trazer para vocês é algo que vocês possam se espelhar e possam pensar, pô, meu cabelo é igual o dela, então quer dizer que não vai dar certo. Porque geralmente é isso que acontece. Agora, se o seu cabelo for uma textura diferente do meu, às vezes vale a pena testar. Mas quem já testou e tem o tipo de cabelo igual o meu, coloca aqui nos comentários e me conta o que você achou, se você sentiu a mesma coisa, que o shampoo deixa o cabelo leve e a máscara deixa o cabelo pesado. Coloca aqui nos comentários que eu vou querer saber de certeza, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.